Estamos de volta com o programa ao som do piano e hoje tenho o prazer de receber o pianista Felipe Silveira. Música 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 Muito bom, Felipe. Seja bem-vindo ao programa ao som do piano. Foi bom ter vindo. Quem assistiu ao programa no passado deve lembrar que o Felipe esteve aqui acompanhando o coral junto com o maestro Paulino. E eu conheci o Felipe lá no restaurante Nostradamus. O Felipe tocava lá e eu estava fazendo um evento. E nesse tempo eu acho que até tinha convidado o programa do som do piano. Entre uma coisa e outra não deu certo, mas quando o Felipe veio aqui com o coral do maestro Paulino, a gente acabou unindo aqui o útil ao agradável. Felipe, me fala como é que está a sua carreira. Você estava tocando lá no restaurante e hoje em dia você está se apresentando onde? Atualmente eu estou tocando no restaurante. Atualmente eu estou tocando no restaurante, na verdade é uma churrascaria, Bolo Negro Grill, que fica na avenida Beramá. Beramá, né? Eu toquei lá um tempo e lá você faz que dia, o horário que você faz lá? Eu toco toda quinta-feira à noite a partir das oito horas da noite até onze. Você começou com a música clássica, né? Belíssima de Chopin. Exatamente, né? Valsa do Minuto de Chopin. E no seu repertório você também toca popular, você mistura popular com erudito, como é que é? Na verdade eu, minha carreira mesmo que eu busco é mais para o erudito, mas eu também toco popular, internacional, essa parte também. Mas o que você gosta realmente é a música erudita? Exatamente. E você busca, tenta procurar, o que você pensa na sua carreira de ir para fora, ser concertista, o que você está... Bom, por enquanto eu estou estudando no conservatório Alberto Nepomuceno e eu pretendo terminar ele, depois continuar na faculdade e estudar fora do país, ser concertista. Tem até a APS, né? Que são os amigos do piano, que eles também trabalham com esses projetos de bolsas, né? Para fora. Tem alguns projetos bem bacanas até de estudo, né? Fora do Brasil. O que você pode mais fazer para a gente, Filipe? Agora eu vou tocar uma música muito conhecida, que todo mundo conhece, Tico-Tico no Fubá. Então vamos lá. Tico-Tico no Fubá. 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 Foi muito bom ter vindo, eu agradeço. E parabéns pelo seu talento e sempre que quiser voltar as portas estarão abertas. Ok. Obrigado. Obrigado.